Boa tarde a todos Que a paz e o amor de Deus e de Jesus envolva todos nós Que nos cubram com as suas bênçãos Sejam todos muito bem-vindos Meu nome é Irma, eu sou trabalhadora voluntária aqui da casa E farei a preleção da tarde de hoje Mas antes de iniciarmos Convido todos vocês Para elevarmos os nossos pensamentos ao alto Vamos sentindo essa paz Todo o amor Que emana neste ambiente E que foi preparado pela espiritualidade amiga para nos receber Com um sentimento de enorme gratidão em nossos corações Vamos sentindo a presença amorosa dos nossos anjos guardiões Nossos mentores individuais E vamos agradecer a eles Pela presença constante ao nosso lado Por nos auxiliar em nossas dificuldades Por compartilharem também conosco Nossos momentos felizes Amorosamente 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 embalados por este amor Vamos sentindo aquela presença doce e fraterna De Maria de Nazaré Nossa Mãezinha Nossa Mãezinha espiritual Que nos acorde sempre em seus braços Generosos Que tem sempre aquele olhar fraterno e amoroso em nossa direção Muito carinhosamente nos pega pela mão E nos acompanhe até Jesus Nosso Mestre Nosso Mestre Nosso Mestre Nosso Mestre Nosso Mestre Nosso Mestre Diante de Ti Mestre Agradecemos pelo Seu Amor Agradecemos por estar sempre nos acompanhando Sempre nos auxiliando Diante das nossas dificuldades E te pedimos Mestre Continue sempre ao nosso lado Para que possamos a cada dia Compreendermos melhor os seus ensinamentos Para podermos te auxiliar Para que este planeta Possa se tornar um planeta mais fraterno Mais amigo Gratidão Mestre Pela sua presença E te pedimos Nos acompanhe até Deus O nosso Pai O Criador E diante de Ti O Pai Agradecemos por tudo que somos Por tudo que temos Por esta oportunidade Bendita desta nossa nova reencarnação Agradecemos a Ti Agradecemos a Ti Pai Até mesmo pelos momentos difíceis Que temos Que temos Pois sabemos Que tudo caminha de acordo com a Sua vontade E em eterna gratidão Te dizemos Te dizemos a prece Assim como nós perdoamos Assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido E não nos deixes Estamos aqui reunidos Neste momento Para mais Uma celebração Da Páscoa Que será realizada No próximo domingo E a Páscoa É o tema da nossa Preleção da tarde de hoje Então Vamos relembrar um pouco Da história Da Páscoa A origem É judaica Que celebra A liberdade Do povo hebreu Depois de um período De 400 anos De escravidão No Egito Então vamos lembrar Um pouquinho Desta história O povo hebreu Vivia no território de Canaã Que hoje é a atual Palestina Mas eles estavam passando por Muitas dificuldades Seca Fome Não tinha trabalho E eles viram a oportunidade Em uma terra nova Muita fartura Muita fartura Muito trabalho Egito Então Disse um dos líderes Vamos para o Egito Procurar Novas perspectivas De vida De sucesso Foram para o Egito Mas quando eles chegaram lá Não foi tão fácil Teve uma Certa dificuldade Com o povo ali Houve algumas brigas Algumas discussões Mas Eles acabaram Ficando por ali Por um período Mas os egípcios E os hebreus Em um único Deus Ajuntou tudo Vamos brigar E foram Os egípcios Venceram E os hebreus Foram escravizados Mais ou menos Por uns 400 Anos Os egípcios Mandavam Eles obedeciam Em total Regime de escravidão Mas Sabemos Que não existe Acaso Na obra de Deus E sim Propósito Então Moisés Um hebreu Que foi criado Dentro Da corte Do próprio faraó Criado Por uma filha Sua Para ser Um futuro Líder No Egito Recebe Um chamado De Deus Moisés Eu quero A expansão Do meu reino Eu quero Que você Conduza O povo hebreu De volta A terra Prometida De Canaã E Moisés Aceita Ser o líder Dos hebreus Mas não foi fácil Houve muitas Discussões Muitas desavenças Mortes E toda esta passagem Se encontra No antigo testamento No livro O êxodo Que foi escrito Pelo próprio Moisés Lá Fala também Sobre as dez Pragas Do Egito E após A décima Praga Que foi A morte Dos primogênitos Que atingiu Todas as famílias Do Egito O faraó Consente Que os hebreus Saiam Do Egito Lá também Conta Sobre a passagem Do mar vermelho O período Que os hebreus Passaram No deserto Do monte Sinai Onde eles Formaram Uma nação Segundo A bíblia Mais ou menos Uns 40 anos Eles permaneceram Por lá Fala também Sobre a Torá Que é o livro Sagrado Dos hebreus E quando Moisés Também recebeu Os dez Mandamentos De Deus A páscoa Para os hebreus Simboliza isso A passagem Da escravidão Para a liberdade Realmente Um bom motivo Para se comemorar Um povo Que vivia Submisso Tomou em suas mãos A liberdade Responder Pelos seus próprios Atos Olha que bem Isso No novo testamento A páscoa Como também É conhecida O domingo Da ressurreição Que marca O encerramento Da semana santa Para os cristãos É uma data Que se celebra A misericórdia De Deus Com a humanidade A crucificação De Jesus Para os cristãos Foi a morte E também A sua ressurreição Esta é a celebração Para o mundo cristão A ressurreição Do Cristo Nós da doutrina espírita Respeitamos Nós nos Solidarizamos Com todas as religiões E com o significado Que este dia Representa Para cada uma delas Mas para nós A ressurreição Do corpo De Jesus Ela não existiu Até mesmo Por ser um fato Cientificamente Comprovado Pela ciência Morrer E renascer E renascer No mesmo corpo Físico Lembrando que Um dos três pilares Da nossa doutrina É ciência Filosofia E religião O que houve Kardec Kardec Fala sobre o assunto Religião A todas as explicações Necessárias Sobre o que vem a ser A ressurreição Na ordem Na ótica da visão espírita A aparição Do corpo espiritual De Jesus Ela vem provar Que o nosso espírito Ele é imortal E com a aparição Do corpo espiritual Do Cristo Ele incentivou A divulgação Da sua mensagem Missão essa Que foi desenvolvida Pelos seus fiéis Seguidores Lembrando que Quando o Cristo Estava pregado Na cruz Uma das suas Últimas Palavras Foi Pai Em tuas mãos Eu entrego O meu espírito Jesus olhou Para o alto Está consumado Ou seja A sua missão Aquela terra Foi cumprida E que missão Uma missão Sempre entre Muitas provas Muitas dificuldades Desde o seu nascimento Quando ele teve que Fugir com seus pais Na adolescência Na adolescência Quando ele teve que Assumir O sustento da família Com a morte De seu pai Adotivo José No início Da sua vida pública Já adulto Quando ele Iniciou O seu evangelho O seu evangelho Sempre perseguido Ameaçado Teve que enfrentar Mentiras Mentiras Tramoia Das pessoas Que queriam Prendê-lo Principalmente Da alta Cúpula Que se sentiam Completamente Ameaçados Pela luz Que Jesus Emanava E quando Finalmente Eles conseguiram Através Do beijo De um De seus discípulos Judas Ele foi preso Mas por que Jesus foi preso? Por que Perseguiam Tanto Mestre? Os sacerdotes Do sinétrio Se sentiam Ameaçados Por Jesus Afinal de contas A luz dele Brilhava Longe E o número De seguidores Dele Estava cada vez Mais aumentando E isso Eles viram Que poderiam Perder Financeiramente Os romanos Eles não Admitiam Que pudesse Existir Um rei Além do próprio Imperador De Roma Jesus foi levado A julgamento Na calada Da noite Em menos de um dia Um mestre Foi condenado A crucificação Crucificação Naquela época De Jesus Era uma vergonha Era Para pessoas Que tinham Comitido Atos Nem sei como dizer Pessoas Assim Muito degradantes E Jesus E Jesus E Jesus foi condenado A crucificação Mas antes Ele tinha Que passar Pelo governador Pôncio Pilatos Para dar o último Veredito Quando Jesus Estava diante Do governador O governador Pergunta Para ele Então Tu és Rei E Jesus Naquele momento Poderia Com certeza Revelar Toda a sua Nobreza Toda a sua Grandeza Mas não fez Mostrou Toda a sua Humildade Dizendo Ao governador Tu Dizes Que sou E Jesus Foi levado Ao sacrifício Estamos Hoje Revivendo Este dia Sexta-feira Santa Calvário A crucificação Do Cristo Todos Nós Nos compadecemos Com este dia E pensamos Como Jesus Sofreu Que ele Fez Por nós O que Jesus Fez Por mim A grandeza Espiritual De Jesus É tão Imensa Tão Grande Que mesmo Ali Na cruz Ele pede Ao Pai Que perdoe Aos seus Ofensores Fomos Perdoados Ele pediu Perdão Para todos Nós E como Nós podemos Retribuir Vendo A imagem Do Cristo Na cruz Chorando Compadecendo Não Tem certeza Que não O mestre Jamais Vai querer Que façamos Isso O que o mestre Quer que nós Façamos É divulgar O seu evangelho A mensagem Do Cristo Foi de fé Perdão Caridade E humildade Ele vivenciou Com Fé Coragem Perseverança E resiliência É o momento De nós Retribuirmos O que o nosso Mestre fez Para cada um De nós Tem um Provérbio Que diz Que Mãos Preguiçosas Empobrecem O homem Então Vamos colocar As nossas mãos Ao trabalho O mestre Nos deixou O seu evangelho Nos deixou Mensagens Não é apenas Para nós Lermos Termos Conhecimento Era para Colocarmos Em ação E a oportunidade É esta Colocar Em ação Todos os Ensinamentos Que o nosso Mestre Nos deixou Olhar Para o lado E ver Quantas Pessoas Estão Carentes Necessitadas Muitas vezes Dentro do nosso Próprio Lar E muitas Vezes Não basta O nosso Próximo Saber Que nós Amamos Ele Ele Precisa Sentir Que ele É amado E ele Só vai Sentir Se ele É amado Realmente Se nós Colocarmos As nossas mãos Ao trabalho Domingo É Páscoa É isso Que o nosso Mestre Quer Confraternizar Com os Familiares Sim Que bela Oportunidade Trocar Presentes Ovos De Páscoa Todos Gostam Quem não Gosta De ganhar Um ovo De Páscoa Não é mesmo Todos nós Principalmente As crianças Mas é o Significado Deste dia Que nós Não podemos Deixar Passar É Jesus Aquele Que esteve Aqui Que conviveu Ao nosso Lado Para nos Mostrar O caminho Da felicidade Eu sou O caminho A verdade E a vida Ninguém Vai ao Pai Se não Passar Por mim E nós Só vamos Conseguir Chegar Até o Pai Se nós Estivermos E fizermos Como Jesus É difícil Sim É difícil Mas o primeiro Passo Sempre poderá Ser dado No agora Ontem Nós não Podemos Mais Voltar Atrás As atitudes E as ações Que fizemos Mas podemos Mudá-las Daqui Para frente Eu vou Falar uma Reflexão Para vocês Quando Jesus Ele apareceu Para os seus Discípulos Em espírito Os discípulos Estavam todos Reunidos A portas Fechadas E quando eles Viram Jesus Eles ficaram Assustados Jesus Aquela luz Ali também Houve um despertar Espiritual Dos discípulos De Jesus Aí Jesus Fala para eles A paz Esteja Convosco É esta paz Que Jesus Quer Em nós No domingo De Páscoa A paz A mãe Do apóstolo João E Tiago Maior Quando Jesus Iniciou Seu trabalho De evangelização Ela chegou Em Jesus E falou Para Jesus Senhor Quando o Senhor Assumir O seu reinado Eu quero que o Senhor Leve os meus filhos E coloque Um à direita E o outro À sua esquerda E Jesus Respondeu Para ela A mim Não me cabe Decidir Quem vai ficar Ao meu lado Mas ao meu Pai Que está no céu E aquele Que entre vós Quiser ser O maior Tem que saber Primeiro A saber Servir Nós temos Que aprender Gente A saber Servir Quando nós Aprendermos A saber Servir Nós já Tenhamos Ganhado Um grande Um grande Caminho Para o Reino de Deus João O apóstolo Ele era Chamado Por Jesus De Discípulo Amado E Jesus Antes Na sua Ascensão Espiritual Ele pediu Para João Olha A minha mãe Vai ficar Aos seus cuidados E João Cumpriu O compromisso Ele serviu Ao mestre Cuidando De Maria Até A hora Do desencarne Dela E o outro Era Tiago Tiago Maior Que foi Um grande Servidor Do mestre Saiu A evangelizar Até Espanha E ele Ele morreu Foi o primeiro Discípulo De Jesus A morrer Por decapitação Pela causa E pelo amor De Jesus A Páscoa É isso É o Servir Jesus 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 disse Que vos ameis Uns aos outros Assim como Eu vos amei Temos que nos amar Uns aos outros Não somente Um dia Mas todos os dias Do ano Esta É A recordação Que nós temos que ter De Jesus O mestre Sorrindo Feliz Por ver Que nós Estamos Seguindo E cumprindo Com a nossa missão Vamos novamente Elevar os nossos Pensamentos Ao alto Agradecer Por esta Oportunidade Bendita Agradecer Mestre Por estar Sempre Ao nosso lado Pela sua Compreensão Pelo seu amor E tu pedimos Nos envolva Neste momento Com a sua luz Para que possamos Ser criaturas melhores Mais amorosas Mais generosas Com o nosso próximo Mestre Lance o seu olhar Sobre os nossos Familiares Envolva-os Na sua Doce luz Ampare Proteja Continue Sempre A iluminar O nosso planeta Para que a paz A fraternidade Se faça presente Entre todos Que assim seja Com a graça De Deus E de Jesus Obrigada a todos E de Jesus Ampare E de Jesus Ampare E de Jesus Ampare O seu amor Ampare E de Jesus Ampare Ampare Obrigado.